Deu meia noite, a pátria de linho Seu cheiro ainda me deixa em estasinho É só tomar uma MD Que ela quer voltar e quer sentar pra mim Umas me querem na cama, outras querem a grana, outras querem o hype Eu só quero você no meu mundo, efeito dominó Ela sempre liga me pedindo mais, sempre me procura me pedindo mais Uma noite só não satisfaz, ela sempre liga me pedindo mais Que canupa e não pare, ela não ama no espaço Mas eu fudo ela no rádio, tipo o American Pie Tipo o American Pie Sonhei com você essa noite passada Sempre chora sem motivo, me deixando emotivo sem nenhum argumento Sou moleque e talento, picadilha na reto, corta no vento Sem que é fico, me gaga dando momento Chegando no processo, ganhando tudo que queira e como quem quiser Ficando com uma cumparação pé, valor e valor e valorizar uma vida diferente Ficando com uma cumparação pé, valor e valorizar uma cumparação pé Ficando com uma cumparação pé, valor e valorizar uma cumparação pé Ela senta firme, é bom demais Gêmea, ela atrapa o crime Se tem pulso se mete, ela senta firme, é bom demais Gêmea, ela atrapa o crime Gêmea, ela atrapa o crime Se tem pulso se mete, ela senta firme, é bom demais Gêmea, ela atrapa o crime Ela atrapa o crime Se tem pulso se mete, ela senta firme, é bom demais Gêmea, 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 Gêmea Gêmea, 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 G